Como é que funciona a análise de risco nas áreas de saúde e bem-estar alimentar na União Europeia? O que eu vou tentar falar é falar um pouco mais sobre a dinâmica gestores-avaliadores e dar-vos como exemplo do nosso trabalho uma coisa que é um bocadinho diferente, que é na área de bem-estar animal, que eu vou tentar fazer o mais leve possível, mas acho que é capaz de ter algum interesse, porque é uma área onde nós consideramos que estamos a desenvolver alguma coisa de novo como agência. Ok, então um bocadinho sobre a análise de risco na União Europeia, quando, porque, quem e como, o que é a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, os problemas ligados à transparência e independência, dois dos nossos valores fundamentais, avaliação de risco em saúde animal, avaliação de consequências e problemas ligados a ela, avaliação de risco em bem-estar animal e um bocadinho, quatro take-home messages, reflexões. Ok. Para além daquilo que o Cristóvão discutiu esta manhã sobre a aplicação do SPS Agreement e o contexto internacional da aplicação da análise de risco, que eu penso que ele cobriu em quase perfeição, o que eu penso que ele está em alta, eu dispenso. O que eu olho é a situação europeia. Nós tivemos duas crises no setor alimentar. A primeira, bom, bastantes outras, mas estas de forte impacto político e social. A primeira doença das vacas loucas, os primeiros casos, é preciso não esquecer, foram de facto relatados em 85 por veterinários britânicos. O primeiro relatório nas publicações científicas é de 87 e em 93, quando a crise atingiu o auge da sua epidemia, o número de casos era de facto muito elevado. Esta problemática das vacas loucas levou a uma reconsideração de toda a política em nível de segurança alimentar e de forma como estas coisas eram feitas a nível europeu. Tivemos também, em 1999, a crise das dioxinas na Bélgica, com a contaminação de rações alimentares para porcos, nisto, na Bélgica. E, novamente, a sensação do consumidor europeu foi que não podemos confiar. Temos um problema de confiança em que as coisas se sabem, mas não são discutidas, as decisões são tomadas em coisas que não refletem diretamente o interesse do consumidor, a saúde pública em geral. Então, o que levou a uma ideia foi, como o Vítor já tinha explicado, a separação entre os vários componentes da análise de risco. A avaliação de risco, a gestão de risco e a comunicação de risco sendo partilhada entre as várias instituições. Portanto, a avaliação de risco ficou, de facto, com a EFSA, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, a gestão de risco com os governos dos Estados-membros, com a Comissão Europeia e com o Parlamento Europeu, em certos casos, e a comunicação de risco sendo uma atividade partilhada entre as duas, com a Comissão a ter o papel de comunicar as decisões feitas, a EFSA o comunicar as suas avaliações de risco. Portanto, mais a parte científica. O processo de constituição da EFSA começou, de facto, em 1997, com uma coisa que se chamou em Livro Verde, mas só foi concluída em 2002, com o Regulamento Europeu 178, que gera a segurança alimentar de uma forma geral, e especificamente cria esta autoridade. As funções da EFSA, simples, a primeira, fornecer pareceres científicos, a segunda, promover e coordenar o desenvolvimento de metodologias de análise de risco, e a terceira, recolher e analisar dados. Uma das grandes vantagens da EFSA é o facto de ser, de facto, pluridisciplinar. Nós funcionamos com o que se chamam os painéis científicos. Os painéis científicos foi o que veio substituir os comitês científicos que existiam dentro da estrutura da Comissão Europeia, e, portanto, tornando-os, assim, completamente independentes e divididos em todas estas áreas. Neste momento, são dez. Dez painéis científicos são peritos exteriores à EFSA, não são funcionários. A maior parte deles são cientistas ligados à academia ou a instituições de investigação, e que põem o seu trabalho à disposição da EFSA para estabelecer destes pareceres científicos, o que em inglês se chama opinions. Um pouco à semelhança do que são os princípios fundamentais da análise de risco e do que o Cristóvão já falou, os princípios fundamentais da EFSA são, de facto, excelência, excelência em termos de qualidade científica, independência, transparência e capacidade de resposta. Eu penso que, em relação à capacidade de resposta, eu falei um bocadinho esta manhã, e nós temos aqui um problema de tentar fazer estas coisas a nível supranacional, e penso que é esta uma das áreas onde a EFSA, neste momento, está a trabalhar. Em relação às outras três coisas, eu penso que a excelência é garantida, ou assim o esperamos, por manter um contacto com as organizações exteriores o maior possível, portanto, com as universidades, com os organismos de investigação. Em relação à independência, acho que há aqui uma história de algum interesse, e eu gostava muito de falar sobre isto, porque acho que todas as instituições que se ligam à análise de risco estão a ter este problema. Quando eu comecei a trabalhar na EFSA, há seis anos atrás, a maior questão em relação à independência era a independência para a Comissão Europeia. Havia uma preocupação extrema em dividir estes dois valores, os avaliadores de risco e os gestores de risco. O mesmo se sentia até um certo ponto com os Estados-membros, portanto, impedir que aquele que faz a pergunta tenha uma influência direta no parecer científico que vai formular. O que se está a verificar nestes últimos anos é que a preocupação máxima é com a independência da indústria, interesses comerciais, interesses industriais. Na área de saúde e bem-estar animal, isto não é tão fortemente sentido, mas em áreas como, por exemplo, os organismos geneticamente modificados, isto tem sido um problema extremo. Estrela. Organizações não-governamentais, grupos de pressão, os chamados lobbies, são também algo que têm muito impacto. A capacidade deste tipo de organizações de atuarem sobre o poder legislativo, sobre aqueles que fazem as leis, é pouca. Mas fazer o que a gente chama em inglês o undermining the science behind, fazer diminuir a credibilidade da ciência, é uma forma de levar água ao seu moinho, como se diria em português. E isto é uma coisa que nós temos tido grandes cuidados na EFSA em garantir, garantir a independência. O preço da independência é que o garantir da independência gera processos burocráticos e administrativos extremamente complicados e gera muitas vezes uma incapacidade de tomar em consideração conhecimentos que só existem a nível industrial. E isto é algo no que eu penso que nós temos de ter algum cuidado. Nós temos de facto uma política sobre a declaração de interesses muito complicada, que foi feita primeiro em 2007 e que teve o seu último reajustamento em 2012. Isto é um assunto só por si, mas se alguém estiver interessado em discutir comigo, estou à vontade para fazer perguntas. Portanto, como eu disse, foi criada em 2002, a sede em Itália, em Parma, numa cidade muito bonita, desde 2005. Neste momento a EFSA tem 433 funcionários, trabalha com 10 painéis científicos e há aproximadamente 2.400 parceiros científicos adotados pelos vários painéis da EFSA. Como é que funciona? Bom, a Comissão Europeia, os Parlamentos, os Estados-membros, ou a própria EFSA pode fazer uma pergunta, o que a gente chama de mandato. Este desce até a EFSA, que é então responsável pelo de fazer o risk assessment, faz-se aquilo que é a opinião, portanto, um parecer, e este parecer é depois transferido para os gestores de risco. Esta parte da comunicação de risco funciona, como eu já tinha explicado, entre vários organismos. É um processo administrativamente um pouco complicado, mas que tem que ser gerido na máxima transparência, todos estes passos, e existem regras muito específicas sobre aquilo que deve ser publicado e quando. Em termos de saúde animal, que é a área em que eu trabalho, nós fizemos no painel de saúde animal, até este momento, 46 opiniões, 46 parceiros, a grande maioria deles sobre risco de introdução ou reintrodução de doenças, alguma coisa sobre risco de transmissão e difusão, eficácia de medidas de controle. E nos últimos anos temos tido um aumento progressivo do número de questões sobre avaliação de consequências e impacto. E é aqui que eu gostava de fazer outra vez um intervalo, porque um dos problemas que nós temos na EFSA, é que a EFSA, dentro do seu mandato, não deve ocupar-se de assuntos que tenham aspectos económicos, sociais ou éticos. Como é que se faz uma avaliação de consequências quando estes três aspectos não são considerados? É coisa que começa a tornar-se, de facto, um bocadinho complicada. E ainda mais, quando é aquele que define o nível aceitável de risco, ou de proteção, como o Gustavo explicou, não são os avaliadores de risco. Ou seja, nós temos que dar uma resposta da qual não temos, provavelmente, todos os elementos. E há uma necessidade enorme de manter uma colaboração estreita com os gestores de risco, de forma que as duas partes entendam até onde é que eles falam. O exemplo que eu vou dar foi um trabalho em que eu fui diretamente envolvida, em Febre King. O que aconteceu foi que, em determinado momento, em 2008, nós tivemos um número dos casos de casos Q em humanos, na Holanda. Um aumento, como vocês veem, um pico de casos. As autoridades holandesas ficaram um bocadinho preocupadas, mas o problema é que a coisa não acabou ali. E em 2009 nós tivemos um aumento quase dez vezes mais do que era o número normal. que chegou até dois mil e poucos casos em humanos. Pediram-nos por fazer uma avaliação do impacto desta doença a nível europeu, tentando perceber se esta era uma doença que deveria ser tomada medidas a nível europeu, ou, pelo contrário, deixar que o controle desta situação fosse feito pelas autoridades locais, nesse caso, o governo holandês. Um dos problemas que nós tivemos foi uma falta de harmonização na recolha de informação entre vários países, um bocadinho histórico que eu vos falei em relação aos Malembert. Este era um sistema de recolha de dados de uma zona nossa que já existia, mas um dos problemas que nós tivemos foi a falta de uma definição clara do que é o impacto. O que é o impacto quando se fala de uma doença de saúde pública? E também qual é o nível aceitável do risco? Bom, o que nós tentámos fazer com os poucos meios que tínhamos proponidos foi fazer uma descrição dos sistemas de vigilância que existiam, de forma a dar credibilidade ou não a esta informação que nós tínhamos, tentar fazer uma estimativa de magnitude e distribuição da infecção, baseada em relatórios e publicações científicas, e fazer uma avaliação qualitativa do impacto da infecção, tanto em humanos como em animais. A conclusão a que nós chegámos é que a infecção era limitada, mas como eu já disse, isto é preciso ter em conta o tipo de informação que existe para justificar este tipo de avaliação. Conclusões? Também nos humanos, nós fizemos uma análise comparativa com outras ou nós e chegámos à conclusão que seria limitada. No quanto o problema é um problema de saúde pública, existem vidas em risco, este tipo de afirmações são bastante complicadas. e são complicadas em termos de comunicação de risco. Que eu acho que o Cristóvão disse qualquer coisa hoje de manhã sobre a nossa capacidade de comunicação. Os comunicadores na nossa profissão não são... estão a precisar de um bocadinho de treino. Ups, desculpa. Bom. Ok. Na área de bem-estar animal, nós temos praticamente o mesmo número de opiniões de parceiros. 40, nós fizemos trabalho sobre animais de produção, incluindo peixes, animais de laboratório e fizemos trabalhos sobre aspectos de bem-estar relacionados com a produção destes animais, seleção genética, transporte, abate e fizemos algo de que nos orgulhamos, que é o desenvolvimento de uma metodologia para avaliação de risco. Neste momento o que nós estamos a trabalhar é na fase seguinte, que é tentar fazer padronizar medidas de bem-estar animal, baseadas não em recursos que são dados aos animais, mas na resposta destes animais, o que em inglês se chama Animal Based Measures, são baseadas nos próprios animais. Um dos modelos de avaliação de risco que o Cristóvão falou é o que seria o Kovale-Merkhoff, que é o utilizado para o IE, que é o que está deste lado, não é o IE? O que nós usamos para a metodologia de avaliação de risco em bem-estar animal é uma adaptação do modelo que usa o Códex Alimentares, mais na área de segurança alimentar. O modelo existe da mesma forma, a identificação de risco dos perigos, é a primeira fase, depois uma avaliação da exposição, a caracterização do perigo e uma fase final em que se faz a caracterização do risco. O exemplo que eu vos vou dar é um exemplo sobre a análise de risco de bem-estar em Salmão Atlântico e que, como pergunta, foi muito mal desenhada, porque é uma pergunta extremamente larga, extremamente difícil de responder, muito complexa, com uma série de perguntas incluídas dentro dela. Outra vez pegando naquilo que o Cristóvão disse, uma análise de risco só pode funcionar se tem uma pergunta bem feita. E ter uma pergunta mal feita é já o princípio do fim. Neste caso, o que nós tivemos que fazer foi definir uma série de populações. Quando se fala em Salmão Atlântico, não estamos a falar de um animal, estamos a falar de vários estados de produção, com vários sistemas produtivos. Uma matriz extremamente complicada para avaliar. Tentámos fazer o mesmo com as identificações dos perigos. Quais são os perigos? Não estamos a falar do perigo de importar o Schmallenberg em uma zona não enfrentada. Não. Estamos a falar de uma série de perigos em que nós tentámos categorizar a biótica, biótica, alimentação, manejo, genético e doença. Eu vou tentar dar-vos um exemplo com a concentração de oxigênio, que acho que é relativamente mais difícil mesmo para aqueles que não têm grande experiência com a aquacultura. O que nós desenvolvemos foi uma metodologia que chamámos semi-quantitativa, onde se atribuem valores, scores, aos vários passos. A primeira coisa é a avaliação do efeito de vestes, portanto, a gravidade deste perigo e a probabilidade deste acontecer. Dois números. Também há a avaliação da exposição. Ok? O perigo existe, tem uma certa probabilidade de existir. Qual é a probabilidade de a nossa população de ser exposta a este perigo? E, novamente, nós demos um valor a cada um destes níveis. Eles têm uma... Usámos também uma palavra para definir o negligível, baixo, muito baixo, moderado, alto. Mas atribuímos a este um valor numérico. Uma das preocupações graves neste tipo de análise é que a quantidade de dados disponíveis é muito baixa. E nós queríamos que a nossa análise de riscos, sendo semi-quantitativa e tendo um valor de risco, um número de risco final, que tivesse também uma definição clara do valor da incerteza que está nestas estimativas, que são baseadas quase sempre na opinião de peritos nesta área. E nós usámos também valores máximo, médios e baixos sobre a incerteza que tínhamos em relação a cada uma das nossas estimativas. A caracterização do risco é depois o resultado, o produto destes vários valores que nós demos. Então, nós usámos, por exemplo, o olevinho em tanque, o olevinho peixinho pequenino, em tanques de fluxo corrente, de água corrente. E dissemos que o perigo é a baixa concentração de oxigênio. O efeito adverso seria um estresse nestes animais e mortalidade, e considerámos este perigo grave. O efeito adverso seria bastante grave. A probabilidade de ocorrência do efeito seria moderada, na nossa análise, e a probabilidade de exposição também moderada. O resultado é um valor numérico em que nós tivemos uma enorme dificuldade, como o Cristóvão estava a dizer em relação aos modelos quantitativos, a explicar que é impossível usar isto para fazer um ranking, fazer, ordenar os perigos. Só para concluir, e um bocadinho para resumir aquilo que eu falei, acho que o preço da independência é algo que se deve ter em conta quando se faz análise de risco. É absolutamente essencial manter a independência, mas é também importante saber gerir esta independência sem que se perca a qualidade científica. Vantagens e problemas ligados à separação entre avaliação e gestão de riscos, com certeza existem grandes vantagens em termos de independência, mas existem também problemas, problemas de falta de comunicação, falta de compreensão entre as várias partes, perguntas mal feitas, conclusões mal estabelecidas. E esta dificuldade em gerir qual é o nível aceitável, eu penso que é uma coisa que ainda se deve trabalhar mais. A avaliação de consequências é uma área onde uma agência como aquela onde eu trabalho terá que trabalhar mais e mais. Vivemos em períodos de crise, onde os recursos são limitados, e é importante tomar as consequências em consideração quando se decidem quais são as áreas de investigação e intervenção que se devem prioritizar. Em relação à parte de bem-estar animal, estamos a falar de uma área onde a padronização destes efeitos e desta análise é muito baixa e em que é absolutamente essencial, se queremos de facto olhar para esta problemática de uma forma séria, encontrar indicadores de bem-estar animal que sejam estandartizados e validados, um pouco como os testes de diagnósticos que se usam e nos quais se baseiam as regras da OIE na área de saúde animal. E acho que era tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada pela vossa atenção.